Toda manhã Eis minha canção E as minhas letras Escuta Me leva A luta Mesmo sem força Me sustenta de pé Deus Vem me escutar Eu preciso Voltar Às vezes Eu me sinto Sozinho Até Sem você Por perto E o dia Não vem E a dor Não passa E o sentimento Me faz Chorar Deus Vem me escutar Eu preciso Eu preciso Te encontrar Eu preciso Voltar Voltar Deus Vem me escutar Eu preciso Eu preciso Te encontrar Eu preciso Voltar Voltar Eu preciso